Toda vez que cai um raio na rede, a gente ouve falar que queimou os aparelhos. A ideia do vídeo de hoje é mostrar na prática pra você como é que fica esse raio na rede, o que que acontece na hora que cai um raio na rede, ou tem um surto, né, tem uma manobra errada na concessionária. Então, não adianta só ficar falando do assunto na teoria, né, vamos mostrar na prática. Dá uma olhada como se comporta uma instalação que não tem DPS na hora que um raio atinge ela. Então, a gente pode perceber, eu vou pôr um replay devagarinho aqui do lado pra vocês verem, que na hora que o surto atinge o equipamento, que ele chega perto do equipamento, nesse caso do liquidificador, ele estourou até aquele botão controlador de velocidade dele, porque não tinha um dispositivo contra surtos. Então, você vê que a tensão é tão elevada que o equipamento, né, seja a televisão, o liquidificador, todos os equipamentos da casa, não suportam. Agora eu vou mostrar pra vocês o mesmo teste feito também no laboratório da Schneider, usando um DPS pra proteger esse equipamento aí. Pois é, galera, então tá visto que o dispositivo, ele identificou aí o surto, né, a tensão elevada, a sobretensão, e desviou ele pro sistema de aterramento, não deixou ir para o dispositivo, né, pro equipamento. Agora você me pergunta, André, como é que esse dispositivo, o DPS, identifica esse surto na rede? Como é que fica essa questão aí? A ideia é bem simples, dá uma olhada pra esse DPS aqui. Quando a energia vem, ela tá fluindo normalmente nas tensões 127, 220, nas tensões normais, o DPS, ele recebe essa energia, ela chega nele, não tem nada errado com ela, não tem elevação de tensão, e ele vai e deixa ir pro equipamento. Quando acontece um surto, seja um raio caiu na rede, de uma manobra errada da concessionária, qualquer coisa que vai dar um surto elétrico, ou seja, vai causar uma sobretensão, esse DPS, ele identifica, na hora que essa tensão elevada, muita energia, vamos dizer assim, chega nele, ele identifica, e ao invés dele deixar ir pro equipamento, ele fecha um circuito abrindo, né, o caminho para o sistema de aterramento, que tá conectado logo abaixo dele. Então ele escoa toda essa energia indevida, vamos dizer assim, pra o sistema de aterramento. Aí não precisa falar mais nada sobre a proteção, que realmente um pequeno dispositivo desse, tão barato, que eu falo que ele é barato mesmo pra uma instalação completa, você coloca ele aí, você acha em lojas elétricas, e aí há um monte também na internet, você acha dele pra comprar.